Para o período letivo 2021.1, a UFPB está com 7.790 vagas abertas que serão ofertadas através do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Dessas oportunidades, 3.889 serão para ampla concorrência e 3.901 serão para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. As vagas serão distribuídas entre 123 cursos nos quatro campos da universidade. Para se candidatar, é preciso ter realizado o Enem 2020 e não ter obtido uma média geral nem uma nota na redação inferior a 400 pontos. As inscrições poderão ser feitas entre 6 e 9 de abril pelo site sisu.mec.gov.br. Até agora, a UFPB não definiu a data de início do primeiro semestre letivo de 2021. As aulas que começam a partir do próximo mês e vão até julho são relativas ao período 2020.2. Para mais informações, basta acessar o termo de adesão ao SISU 2021 no site prg.fpb.br.